Olá minhas lindas, tudo bem? Espero que esteis tudo bem com vocês. Eu hoje venho de vos trazer um vídeo de compras, compras e recebidos. Não sei, claro, eu acho que a maior parte das pessoas que estão a ver este vídeo têm Facebook, certo? Muitas vezes nós vemos publicidades que as marcas põem, tipo, experimente grátis, mande vir a sua amostra, qualquer coisa assim. E eu inscrevo-me nessas coisas todas. E então, o que é que eu recebi no correio? A L'Oreal lançou recentemente, recentemente para mim, não é? Não sei se para as outras pessoas, uma gama de shampoo, os Fitoclir Anticaspas, Anticaspas, como se houvesse a ver. 3 óleos essenciais para eliminar até 100% da caspa. É o que eles prometem. Eu, Thank you Lord, há séculos que eu não tenho caspa. Na altura, já vai há muitos anos mesmo, que eu não tenho... Realmente. Experimentei de tudo o que havia na farmácia, lamos experimentar o NIS oral, lamos experimentar... Não funcionou nada. Até que experimentei o HHS, agora é HHS, na altura era Head & Shoulders, e aí nunca mais tive caspa na minha vida. Na altura, experimentei alguns a L'Oreal, de todas as marcas, tudo o que fossem de caspas, e não funcionavam. E este ainda não existia. Então, isto chegou assim, na minha caixinha de correio. Isto é a Lei de Murphy. Quando algo pode correr mal, prepara-te, porque vai ser ainda pior. Então, isto vem assim, na minha caixa de correio, não é? Eles enviam-nos, e tem um folheto, entre aspas. Explicando-vos do que é feito o shampoo, com árvore de chá, elimina até 100% de caspa visível, erva cidreira, que reequilibra o couro cabeludo e gerânio, que sublima o cabelo. E a gama é composta porquê? Exatamente. Vocês têm aqui o pré-shampoo. Deixa eu ver assim. O pré-shampoo. São aqueles boiões... Há um verde claro que experimentei esses dias, que é da argila. Já não me lembro. Experimentei e cheguei a falar deste boião e não gostei. Isto é, não é não gostei. Achei que não fez diferença absolutamente nenhuma. É uma pré-lavagem, como diz aqui, pré-shampoo. Utiliza-se... Esse é esfoliante. Nunca utilizei nenhum, mas eu... Já o abri, já o cheirei. Funciona como esfoliante do couro cabeludo. Depois tem o shampoo, para os três tipos de cabelos diferentes. Tem para cabelo oleoso, normal, e couro cabeludo sensível. E depois tem a loção intensiva, que supostamente se chega depois, não é claro. Para tratar, reduz a caspa visível em sete dias, sem passar por água. Isso é uma espécie de leave-in. Deve ser um tipo de leave-in. E junto a isto, vem três amostrinhas de shampoo, o que é extremamente interessante. Porque agora posso experimentar e, se eu gostar, então posso comprar o shampoo. Sendo que eu faço cronograma capilar, por isso, em princípio, não devia, porque isto tem sal. Mas de certeza que tem. Mas eu tenho muitas amostrinhas de shampoo. E é extremamente útil à uva, porque promete-me experimentar o produto sem comprar o frasco. Mas, é grave. Se vocês forem viajar, é super prático, forem isso, tipo, num necessaire. Não ocupa espaço praticamente nenhum, não é? Quando experimentar, diria-vos as minhas próximas, as minhas primeiras impressões. Mas, eu hoje não consigo falar. Ai, meu Deus. O que é que eu também recebi a L'Oreal a ser minha amiga? Ah. Chara. Eu faço, simplesmente, uma gama de cuidados de rosto, a Hidra Genius. A primeiro, o primeiro hidratante líquido de L'Oreal, que é este assim. Pois, ela está toda contente, né? É claro. Até eu estaria. Também vem no correio, o Hidra Genius, hidratante com textura gel, a água da rápida absorção. Para uma pele fresca, hidratada e luminosa durante 72 horas. Ora, eu, isto, assim, tem dois ingredientes principais, que é a aloe vera. Toda a gente sabe das características da aloe vera, tipo. E ácido hialurônico, ativo e natural, capaz de reter até mil vezes o seu peso em água para manter a hidratação durante 72 horas. De qualquer forma, a partir de uma certa idade, eu aconselho as meninas a começarem a usar produtos que tenham ácido hialurônico. Porque também ajuda na prevenção da formação dessas pequenas rodinhas. Quando vocês se riem e aqui nos acham, é, estão percebendo, não é, não? Pois, é isso mesmo. E então, este creme foi concebido para três tipos de pele. Estão aqui, como podem ver, os princípios ativos. E aqui há a amostrinha. Tem para uma textura suave, para pele seca e sensível, pele normal a seca e uma textura em gel, pele normal, anista e oleosa. Está aqui. Para pele seca, normal e oleosa. Obviamente, eu este lembro-me preencher um questionário. E eles mandaram-me a amostra pele normal, anista e oleosa. Ou seja, mandaram-me a textura gel, mais leve possível. Eu nunca experimentei este produto e também tenho a impressão que ainda está um bocadinho caro. Vi-o no supermercado, acho que foi a 17 euros ou qualquer cena assim. Nasci um bocadinho de carote. Embora já tenha visto noutros supermercados mais baratos, mas vou experimentar. E se eu vi que vale a pena, como eu neste momento estou a usar um que também é da L'Oreal, o Hydra Fresh e não estou insatisfeita com o produto. Mas de qualquer forma, assim que eu tiver experimentado este, também diria as próximas impressões. Então, seguinte. Água micelar. Eu já mostrei aqui no canal. Aqui é específica para peles oleosas. Para todo tipo de pele. E agora comprei a água micelar em óleo. Esta, supostamente, até a maquilhagem à prova de água tiga. Agora, uma coisa que eu achei extremamente interessante e não aconselho as meninas a fazer. Isto aqui. Água micelar em óleo elimina a maquilhagem à prova de água. Desmaquilha, limpa, suaviza, rosto, olhos e lábios. Sem passar por água. O que é que isto diz? Vocês utilizam isso, põem num disco de algodão e limpam o vosso rosto com isso. E, supostamente, têm que tirar a maquilhagem toda. Isto, claro, convém agitar. É como aqueles desmaquilhantes bifásicos, não é? Vocês agitam, isto fica assim. Isto é estilo murky, não é? Mas, eu já vi youtubers a dizer que usaram este produto e que tiveram que lavar a cara depois. Porque fica-se com aqueles resíduos de óleo no rosto. Não era preciso eu ter visto estes vídeos. Por acaso, vi e chamou-me a atenção. Mas, obviamente, se isto tem óleo, eu não acredito que isto, tipo, que desaparecesse da pele assim, sem passar por água, sem nada. Claro que tem que fazer alguma coisa. Permites maquilhar, limpar, suavizar a pele, rosto, olhos e lábios num só gesto e ficares na maquilhagem à prova d'água. Limpa o rosto com um disco de algodão, sem friccionar nem passar por água, pois... Adequado a todo tipo de pele, mesmo a sensível. Assim, é como eu digo, isto aqui diz para vocês depois não passarem o vosso rosto por água, mas eu aconselho que o façam porque vê-se... Já vi em vários canais as youtubers e não só ficarem, nota-se um bocadinho de óleo no rosto, não fica assim muito bonito de se ver. Mas que funciona, pelo menos com elas, funcionou, acho que comigo também. E aqui, uma coisa, gente, eu nem sabia que isso existia no mundo e eu nunca sei de nada. A Garnier Ultra Suave lançou uma gama de gelo de banho. Havia um shampoo, um amaciador, máscara. Quem vê o meu canal sabe que eu sou fã, não vou estar a alongar sobre isso. Lançaram óleos para depois do banho, para o corpo, para o cabelo, de tudo. E agora, meninas, existe o gelo de banho? Eu não sabia. Ofereceram-me dois. Eu ainda não os vi à venda sequer, e eles foram oferecidos, mas eu ainda não os vi à venda. Mas eu vou ter que os raptar a todos, porque depois eu fui à internet, fui investigar e realmente vi a gama que tem e estética aí para o lado mesmo. Experimentei esse, foi-me oferecido, experimentei o gelo de banho, o tablicado, óleo de orgão e camélia. Como vocês podem ver, não é? Já experimentei, já comecei, não é? Deram-me isso e eu... Onde é que está o chuveiro? Gente, isto deixa um cheiro... É exatamente o mesmo cheiro do shampoo e da máscara, ok? Pronto, até aí tudo bem. Isto deixa um cheiro na vossa casa de banho, no quarto, na roupa, na pele. Isto é uma loucura, a sério. Gel de banho, cheio tão bem, mas tão bem como este. E depois ofereceram-me, e eles estão bem... E depois é engraçado porque este tem em dois tamanhos, tem 500 ml e este é de 250 ml. Sabão tradicional e pinho marítimo. Hidrata e refresca. Também extratos de origem natural, sem parabéns-nos. O sabão tradicional, originário da Costa Mediterrâmica. Deve ser o tal sabão de Marsella. Acho que deve ser esse. E pinho marítimo. Gente, este é a mesma coisa. Tipo... Ainda não experimentei. Porque assim que eu pegar nisto e foi para o chuveiro... Vai ter que ser um friado. Porque eu não saio de lá tão cedo. Gente, a sério, vou a correr ao supermercado, rapidei-nos todos que estiverem nesses estantes. Porque isto... Se eu chegar lá primeiro, não vai haver que chegue para vocês, ok? Bomba! Bomba mesmo, 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 mesmo. A sério. Viciei nesses géis de banho. Só tenho esses dois. Ainda não havia a venda, mas muito brevemente. Então... Este mini... Comprinhas... Atualizações... Fica por aqui. Compras e recebidos. Já está. Às vezes há pessoas que me dizem... Como é que tu recebes isso? Como é que tu recebes aquilo? É assim. Vocês vão ao Facebook. Onde virem lá as publicidades. Cliquem e preencham o formulário. E entretanto cai na vossa caixa de correio. Assim como caiu na minha. Pois é. Então... Gostei muito deste bocadinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Subscrevam o canal se ainda não o tiverem feito. Ativem o sininho para ficarem sempre a par de todos os meus vídeos. Tenho o seu interesse. Vemo-nos numa próxima. Deixem o vosso like. Claro. Que não iam deixar não. Deixem o vosso like. E beijinhos.